Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos confiemos ainda aos cuidados de São José e à intercessão materna da Mãe Maria. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Sede-me o favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, amigos Canção Nova. Que coisa boa podermos estar aqui neste final de semana. E uma boa tarde também, é claro, para a nossa grande família Canção Nova, que está agora acompanhando este acampamento de oração, por meio do sistema Canção Nova de comunicação. Temos a oportunidade, neste final de semana, eu estava na parte da manhã, em casa, acompanhando um pouco ali do acampamento, bebendo também da fonte, nos afazeres de casa, mas também acompanhando a Canção Nova. E no meu coração brotava Natal um louvor, porque me vinha muito forte, sem dúvidas, este final de semana, por que não dizer, também é um acampamento vocacional. Porque este acampamento fala e revela faces do carisma Canção Nova, que também brota vocações naqueles que nos acompanham, mas claro, naqueles que também estão aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo a você que veio vivenciar este acampamento de oração, dedicado aos grupos de amigos Canção Nova. Essa nomenclatura está sendo falada muito neste final de semana. Sem dúvida, você vai ficar mais por dentro, o que é e qual o objetivo, qual a missão dos amigos Canção Nova. E sem dúvida, também despertará vocações para o Senhor. Não só no carisma Canção Nova, mas também no serviço, em tantas outras realidades na igreja. Amém? Eu creio nisso. Você também acredita? Então, deixe Deus falar ao seu coração tudo aquilo que Ele tem a realizar por meio deste acampamento neste final de semana. Por essa razão, gostaríamos de acolhê-los com uma calorosa salva de palmas. Sejam bem-vindos. Obrigado, porque vocês deram sim a Deus para estar conosco nesta hora. Seja bem-vindo você também, que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação. Que bom poder chegar até você. É uma alegria estarmos juntos. E por isso, para fundamentar a nossa reflexão nesta tarde, convidamos você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículos de 4 a 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 9. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós buscamos também o auxílio do nosso anjo da guarda para bem viver este momento. Sobretudo numa tarde ensolarada como essa, pedimos o auxílio do anjo da guarda para não nos deixar desfalecer e dormir durante o anúncio da palavra de Deus. Amém? Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já contava contigo. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi, ah, Senhor, meu Deus, não sei falar, sou apenas uma criança. O Senhor respondeu-me, não me digas, sou uma criança, pois a todos quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse, estou pondo minhas palavras em tua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus, amados irmãos. Se a palavra de Deus pode, aplaudi com força. Porque Deus nos fala por meio da sua palavra, sempre que ela é proclamada. E louvado seja Deus, amados irmãos, por esta palavra que acabamos de ouvir, narrada a nós por intermédio do profeta Jeremias. Porque ela fala justamente desta realidade, de um chamado de Deus, de uma vocação profética a Jeremias. Deus se dirigiu a um homem chamado Jeremias, e aí o vocacionou para uma missão de profetismo. Para uma missão de anúncio do reino de Deus. Para uma missão especificamente para falar o povo de Israel. Para falar ao povo de Judá. E muito mais ainda dentro de um contexto, porque o povo de Israel vivia num contexto de rebeldia a Deus. De desobediência a Deus. De não escuta, de não observância da voz e da palavra de Deus. Então, neste contexto, Deus chama o jovem Jeremias. E então se dirige a ele nestes termos. Jeremias, antes de que fostes tecido no seio materno. Eu já te conhecia. E eu te designei. Eu te separei. Eu te consagrei. Eu te chamei para ser profeta das nações. E o bonito, amados irmãos. Porque é uma missão singular. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta é aquele que fala por inspiração divina. O profeta não é aquele que fala o que quer. Ou o que ele acha que deve dizer. Mas é aquele que antes de mais nada. Ele está com os ouvidos atentos. Para ouvir o que Deus quer falar. E neste contexto, então, Deus chama, vocaciona o profeta Jeremias, dizendo. Antes que tu fosses tecido no seio materno. Eu já te conhecia. E te chamei. Te separei. Te escolhi. Para ser profeta das nações. E então, o próprio Deus disse a Jeremias. E nós vimos, no finalzinho desta passagem, no versículo 9. Quando ele diz assim. Eis que eu coloco minhas palavras em tua boca. E louvado seja Deus, amados irmãos, por esta palavra. Porque ela nos remete justamente ao tema deste acampamento. Acampamento de oração do grupo de amigos Canção Nova. Cujo tema é, você quer ser as minhas mãos, os meus braços, os meus pés, a minha boca e o meu coração. Foi neste contexto, amados irmãos e irmãs. Que Deus falou a Jeremias. Jeremias, eu quero que vá aonde eu te enviar. E fale o que eu te revelar. Em outras palavras, Deus estava dizendo. Jeremias, meu filho. Você precisa ser a minha voz. Você precisa ir e anunciar. Ir e falar por mim. Amigos, Canção Nova. Você quer ser a minha boca? Você quer ser a minha voz? Você quer anunciar-me? É esta missão linda, bonita. Que Deus está nos vocacionando. Que Deus está nos chamando. Interessante. Que quando nós olhamos para um texto bíblico. Uma passagem vocacional como esta. Que por exemplo, muitos que hoje dedicam a sua vida ao serviço ao Senhor. Dentro de uma consagração. Muitos tiveram como base esta palavra vocacional. O chamado, a vocação de Jeremias. E todas as vezes aprendemos isso com o Padre Jonas Abib. Em que a palavra de Deus, ela é novamente proclamada. Ali se atualiza a graça do momento. Novamente o Senhor, o nosso Deus está hoje chamando, vocacionando, convidando homens e mulheres dispostos a sair de si mesmos. Até mesmo dos seus medos. Das suas inseguranças. Dos seus sentimentos de pequenez. Para ir aonde o Senhor Deus enviar. E para falar aquilo que o próprio Deus vai inspirar. Jeremias tinha medo. Ele se achava apenas uma criança. Quantos de nós, muitas vezes também, parando em nossas limitações humanas. Olhamos para nós e dizemos, ah Senhor. Eu não sei como falar. Eu não sei como pregar. Eu não sei como anunciar. Mas o profeta não fala aquilo que lhe agrada. O profeta precisa ser ousado no Espírito Santo. Como o foi Padre Jonas Abib. Que também tinha seus medos. Não é Diácono Nelsinho? O senhor estava pertinho e sabe disso. Quando eu estava no eventos. Aqui debaixo desse palco. Muitas vezes eu vi este pregador ir antes da pregação. Rezar na capela. Se colocar na presença de Deus. Muitas vezes já preparado. Com seus escritos. Com tudo aquilo que o próprio Espírito havia lhe inspirado. Mas ele não perdia a oportunidade de se colocar na presença do Senhor. E clamar a força do alto. Para que ele como anunciador da boa nova. Pudesse ir destemido. Com coragem. Com parresia. Anunciar aquilo que o Senhor lhe desejava falar. Padre Jonas sem dúvidas. É um grande profeta dos tempos. E foi esse grande profeta dos tempos. Nós somos a bendita geração. Nós somos a bendita geração. Que podemos testemunhar quantas profecias faladas pela boca deste sacerdote. Ungido do Senhor. Homem de Deus. Que também por meio desta palavra. Assim como Jeremias recebe a vocação de não calar a sua voz. Porque o profeta ele se sente também incomodado com aquilo que está sendo vivido no tempo presente. Com as dores do tempo presente. Com as situações pelas quais o povo de Deus está vivendo. Não tem como não olhar para os dias de hoje. E olhar para os dias de Jeremias. E não ver que o povo também está se perdendo. Sim ou não? Sim. Que as pessoas estão se afastando do Deus vivo. Buscando outros prazeres, realidades momentâneas, alegrias momentâneas. Mas se esquecendo de verdadeiramente se voltar para aquele que é o autor da vida. Aquele que não só é o autor, mas que também deu a vida por cada um de nós. Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso meus irmãos, por meio desta palavra o Senhor novamente quer nos despertar ao anúncio. Amigos, canção nova. Povo de Deus. Quer ser também agora a minha boca? Isto diz o Senhor? Que é ser estes lábios que proclamem a palavra de Deus com ousadia. Com coragem. Com destemor. Mas também meus irmãos, no tempo onde a mentira está prevalecendo na boca. Nos lábios de tantas pessoas. Numa sociedade doentia. Onde a mentira tem reinado, tem imperado. Aquele que vai falar em nome do Senhor. Precisa também com coragem anunciar a verdade. Porque ela cura, ela liberta, ela transforma os corações daqueles que estão distantes do Senhor. Amados irmãos, louvado seja Deus por esta palavra do profeta Jeremias, que acabamos de ouvir. Porque fazendo uma analogia e trazendo para bem próximo, bem perto de nós. Nós podemos olhar que, assim como Deus no tempo do povo de Israel, Suscitou Jeremias para falar ao seu povo. Hoje, nos tempos atuais, Deus também suscitou um outro homem. E podemos dizer ousadamente por aquilo que ele realizou. Pela obra que nós vemos. Ele suscitou um outro profeta, Padre Jonas Abib, para falar a nós nos dias atuais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esta realidade. Porque não aqui para jogar confete no nosso pai fundador, não de maneira alguma. Mas é porque ele nos deu um legado de alguém que, ouvindo a voz de Deus, correspondeu ao seu chamado, anunciando. Porque aqui também, neste palco do rincão do meu Senhor, muitas vezes nós vemos o Padre Jonas testemunhar. Nós vimos e ouvimos o Padre Jonas testemunhar da sua experiência. Que, advém do Carisma Canção Nova, anteriormente ele era um sacerdote salesiano. E quando ele estava em missão, aqui na cidade de Lorena, que ele estava num colégio São Joaquim. Que ainda é atuante na cidade de Lorena, Diocese de Lorena, aqui no interior de São Paulo. Ele nos narrou muitas vezes a experiência que ele teve de ir a um sótão daquele colégio. E quando ele foi àquele sótão, ele narra em uma das pregações, com muita simplicidade, que ele encontrou lá um monte de tranqueiras. E não se assuste porque é uma expressão corriqueira do interior de São Paulo e aqui também no vale do Paraíba. E o Padre Jonas dizia dessa forma. O quarto, aquele sótão, estava cheio de tranqueiras. E qual não foi a experiência que o Padre fez ao encontrar naquele sótão. E veja, aqui o Padre beija um crucifixo. O Padre só encontrou o crucificado. Não existia o madeiro. Só existia o crucificado. E esse crucificado estava como vocês podem contemplar. Ele não possuía as duas mãos. Ele não possuía os pés, as pernas. O rosto era desfigurado. Não tinha uma afeição, como nós vemos nos crucifixos. Então, depois de muito contemplar aquele crucifixo. Depois até de um momento também de ter um colóquio com o Júlio Brebal, que estará pregando conosco no acampamento amanhã. Deus sualou o seu coração. Jonas, você quer ser as minhas mãos? Você quer ser os meus braços? Você quer ser os meus pés? Você quer ser a minha boca? Você quer ser o meu coração? Jonas, você quer ser o meu rosto para revelá-lo às pessoas que necessitam conhecer a Deus? E mais especificamente sobre essa realidade e o tema que nós estamos abordando. Jonas, você quer ser a minha voz? E você conhece também, porque o padre muitas vezes cantou e testemunhou por meio de uma canção, aqui na Canção Nova, quando ele cantava dizendo, tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, vamos, coragem Jonas! Grita o meu amor entre as nações. Disse meu Senhor, vai falar por mim. Anuncia-me. Amados irmãos, eu digo na autoridade do nome do Senhor. Assim como no tempo do profeta Jeremias. Deus suscitou Jeremias para falar às nações. Assim como nos dias atuais, Deus suscitou um padre Jonas Habib. Deus suscitou tantos outros homens, Instituto Hesse de Freigilso. Tantos homens e mulheres de Deus para falar a um povo, para revelar o seu amor, para ser a sua face misericordiosa. Também Deus suscitou um homem, Padre Jonas Habib, para falar às nações. Anuncia-me. Jarlis, nos ajuda por favor. Tens a vocação de não calar. Não é questão de ouvir o que Deus falou àquele povo. É questão de acolher o que Deus está falando contigo nesta hora. Deus está falando. Meu filho, minha filha, tens a vocação de não calar a minha voz. Ei, coragem. Coragem, filho. Coragem, filha. Grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim. Anuncia-me. Vai falar por mim. Anuncia-me. Mais uma vez, tens a vocação. Tens a vocação. É a vocação de todos nós. De não calar a minha voz. Não podemos calar a voz do Senhor. Vamos, coragem. Grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim. Anuncia-me. Vai falar por mim. Anuncia-me. No começo, diácono, anda no pecado, meu povo escolhido. Anda no pecado, meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor. Disse-me o Senhor. Vai falar por mim. Anuncia-me. Anuncia-me. Vai falar por mim. Anuncia-me. Amados irmãos, e esta é a mais pura realidade. Louvado seja Deus, diácono. Fica aqui, por favor. Porque nós estamos não simplesmente diante de uma canção. Mas de uma profecia para Deus. Uma profecia de Deus. Por que que Deus está suscitando homens e mulheres aqui no meio de nós? Por que que Deus está falando que você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação? Porque muitos dos filhos de Deus que eram para estar na sua presença, caminhando na sua graça, andam no pecado. Não existe mais pessoas contritas. Não existe. As pessoas estão aí na apostasia. Longe do amor. Longe da graça. Longe da misericórdia de Deus. Estão renegando a Deus. Vivendo como no tempo do profeta Jeremias. Vivendo numa rebeldia. E por causa da rebeldia do povo de Deus. No tempo de Jeremias eles foram levados ao exílio babilônico. E depois ao exílio da Assíria. Foram deportados como escravos. E hoje, se não somos escravos de outras nações. Nós temos sido escravizados pelo pecado. Infelizmente nós temos visto a nossa família, os nossos filhos e tantas outras realidades escravas no pecado. Então Deus fala, ei, você, vem falar por mim. Anuncia-me. Vai falar no meu nome. Tens a vocação de não calar a minha voz. Talvez você como Jeremias diga, senhor eu não sei falar. Ah, eu sou apenas uma criança. E por que que Jeremias disse isso? Jeremias não era uma criança, cronologicamente falando. Jeremias era um jovem. E você vai entender o porquê Jeremias respondeu isso. Justamente, Diácono. Quando é que Jesus iniciou a sua vida pública? Aos 30 anos de idade. Na cultura judaica, o homem só era homem adulto a partir dos 30 anos. Então Jeremias falou, senhor eu sou um jovem. As pessoas não vão nem dar crédito porque eu não tenho maturidade cronológica para falar. Eu sou uma criança ainda. E Deus disse, Jeremias não diga eu sou uma criança. Você vai. E o que eu mandar dizer, você dirás. Não tenhas medo porque eu estou contigo para te defender. Sou eu que falarei em ti. Eu colocarei as minhas palavras em tua boca. E a partir daquilo ali começou a profecia de Jeremias. Ele começou a anunciar. E começou a revelar o poder de Deus. Por que que eu pedi o Diácono para colocar aqui? E ficar aqui? Não só para cantar, mas para dizer algo que eu vou dizer agora. Talvez você diga, ah, mas ser profeta é para o Padre Jonas a Bíblia. É para o Frei Gilson. Pelo batismo nós somos participantes do mundo sacerdotal de Cristo. O que é isso Natal? Mundo sacerdotal de Cristo. Nós somos pelo batismo participantes da missão sacerdotal de Cristo. Nós somos profetas. Nós somos sacerdotes e reis. Como assim Natal? Pelo batismo nós somos profetas. Todos nós somos chamados a anunciar o Cristo. Pelo batismo nós somos sacerdotes. Como assim Natal? Eu sou casado e você também é casado. Como que você é sacerdote? O sacerdote é aquele que santifica o mundo com as realidades divinas. Eu no meu casamento com a minha esposa sou chamado a santificar o mundo com as realidades divinas. Por isso nós somos profetas. Porque nós anunciamos. Nós somos sacerdotes. Porque nós santificamos o mundo com a realidade da nossa vida. E nós somos reis. Rei não é porque eu tenho uma coroa e tenho uma realeza e um monte de súdito para me servir. Não. O rei no sentido bíblico é aquele que cuida. É aquele que sustém. Que dá sustento. Que dá segurança. Então nós temos desta obrigação. E eu queria diácono dizer. E você vai entender. Porque as vezes quando a gente fala de profeta. A gente só lembra daquele pregador do espírito. Aquele homem e mulher de unção. Aquele homem e mulher de profetismo. E as vezes não é assim. Eu não sei se o senhor já ouviu isso. Algumas vezes. Ou alguma vez diácono. A gente sabe que do nosso pai fundador pelo legado que ele deixou. A gente sabe que o padre Jonas Habib foi um grande profeta para as nações. Porque a canção nova ganhou o mundo evangelizando, comunicando o Cristo no poder do Espírito Santo. Mas se ninguém diz para o senhor. Eu vou dizer. O senhor é um profeta nas suas canções. Olha. É um profeta. Porque esta música diz desta realidade. Ela é conhecida como se fosse do padre Jonas. Mas quem compôs foi o diácono Nelsinho. E as músicas dele como a música do compromisso. A música dele como não dá mais para voltar atrás. São profecias. São Deus. É como que Deus falando por meio das canções para você. Não volte atrás. Não dá. Eu preciso seguir adiante. O meu povo está no pecado. E eu preciso ser um profeta das nações. Qual nação? Talvez a nação que Deus está te confiando é a tua casa. É a sua família. É a sua família. Talvez a nação que Deus te confia é o teu trabalho. Aquele colega, aquela colega que precisa mudar de vida. Eu não sei qual é o tamanho da nação. E nem é o mais importante. O importante é que você seja profeta. Que você seja a boca de Deus. Porque hoje Deus está falando conosco nesta tarde. Quer ser a minha boca? Tens a vocação de não calar a minha voz. Talvez sabe como é que você vai ser profeta. Como foi a minha mãe. Eu dizia de manhã sobre a minha realidade longe de Deus e no pecado. Minha mãe não brigava. Minha mãe não xingava. Minha mãe não me amaldiçoava. Minha mãe não queria me botar para fora. Ela era uma profeta da oração. Ela sempre rezou por mim. E por causa da sua intercessão. Eu pôde sentir dela o abraço misericordioso de Deus. Deus está nos chamando. Diácono. Per essas canções. Essas três que eu falei. Poderia citar outras. Deus o constituiu um profeta por meio da canção. Porque não são canções. Mas são exortações de Deus a assumir uma vocação e um chamado de Deus para as nossas vidas. Para a sua comunidade. Para a igreja. Para o seu bairro. Para onde Deus te enviar. Você deve falar o que Deus te inspirar. E pode sentar. Eu tinha 23 anos que fiz essa música. Ela é 83. Participei de um festival de música. Com essa música. Gai em primeiro lugar. O Paz Jones era jurado. Marmelada, né? Ele era jurado. O Eugênio jogou em primeiro lugar com a música Deus Israel. Categoria solo. E eu com coral de piquete. E o Paz Jones quis falar comigo depois desse festival. Olhando bem nos meus olhos. Levaram o quadro embora? Padre. Oxe. Não embaixo? Pelo amor. Pega lá. Aí. Ele falou para mim assim. Você sabia que essa música resume a vocação da canção nova? Falei, não. Pois é. E ele me disse, olhando nos meus olhos. O que você vai fazer da sua vida? E eu olhei bem nos olhos dele. Gelei. Falei, o que o senhor quer que eu faça? Eu venho morar aqui de vez. Você está comigo há tantos anos já? O que você está fazendo na sua casa ainda? Vem embora. Isso foi em novembro. Foi meu pertenço. Eu estava há oito anos com ele, né? E eu vim, por causa dessa música, morar definitivamente na canção nova desde 83, 84, que eu entrei em janeiro de 84. Então, essa música realmente resume a vocação da canção nova. Como o Natal Gil, falou muito bem falado, todos temos uma vocação. E o grupo de amigos, como falou bem o Jonas de manhã, indo naqueles lugares lá, naquelas roças, está lá uma pessoa via do suicídio, não é verdade? Pessoa na depressão, precisando de uma palavra. Esses dias, gente, eu estava no lugar aí, diante do quadro do Padre Jonas. Chegou uma pessoa e falou assim, olha Diácono, não tem mais ninguém para atender aí. Chegou um menino aí que ele tentou suicídio e não tem ninguém. Falei, traz ele aqui. Eu fiquei ajoelhado lá, diante do rezando, no turno do Padre Jonas. Chegou o menino lá. Chegou, eu vi ele, o pai, uma moça bonita do lado dele. Eu levantei e apontei para esse quadro do Padre Jonas. Falei, você conhece esse homem aqui? Ele falou, conheço. Falei, quem que é? O Padre Jonas. Eu disse para ele, como é que você quer resolver na outra vida? O que você não quer resolver nessa vida aqui? Ele falou, o quê? Falei, é. Como é que você quer resolver na outra vida? O que você não resolver nessa vida aqui? O que você não resolver aqui, lá, vai ser só tormento. E pá, deu uma bolacha na cara dele. Ele assustou, e ele é branquinho, gente. Mas ficou até a marca do meu dedo aqui nele, assim. Eu falei, quem que é essa menina aqui? Ela falou assim. É minha namorada. Aí eu pá, na cara dele de novo. Falei, menina. Você ia ser a primeira namorada viúva que eu conheço, né? Menina tão bonita, tão de Deus. Falei, Deus não te chama para isso, não. Sai, Deus te ama, tal. Ele ama você. Falei para ele, o amor de Deus. E para terminar, eu olhava o Padre Jonas. O Padre Jonas ficava rindo. O Padre Jonas não parava. Não mandava parar. E eu dei a terceira. Pai, Filho e Espírito Santo. E pá, na cara dele de novo. E falei para ele, olha, rapaz. Rezei para ele, deu o número de telefone. Está aqui o meu telefone. Pode ligar a hora que você quiser. De madrugada, de tarde. Me liga. Pode falar comigo. Deus quer que você viva. Falei com ele, tal. E o Padre Jonas rindo, assim. Aí eu parei. Três, estava bom. Ele foi embora. Passou um pouquinho e me ligou. Olha, meu pai está falando que cantou uma música sua no casamento dele. Aquela. Nossos caminhos. Falei, essa é a minha. Você canta no meu casamento? Falei, canto. Olha, eu não só canto. Eu posso celebrar o seu casamento. Ah, você pode. Eu sou diácono. Eu celebro o casamento. Batizado. E tem uma outra música minha também, ó. Senhor, quando eu te vejo no sacramento da comunhão. Essa é sua. Falei, é, também. Eu canto e celebro. Então, tá bom. Passado um tempo, agora pouco tempo, ele apareceu aqui. Noivo. Casamento marcado. Trabalhando. Três bolachas na cara. Não estou falando para você sair batendo em gente, não. Mas o Espírito Santo suscita. Você fala, cada coisa tem hora. Eu não sabia quando você ia ver esse menino mais. Não é? Eu não sabia se eu ia ver ele, se ele ia tentar mais uma vez e ia conseguir. E eu fiquei, acho que eu fiquei meio nervoso. E eu olhei para o Senhor, para o Senhor rindo. Dei um, para o Senhor, continuou rindo. Dei a segunda, continuou rindo. Dei a terceira, continuou rindo. Falei, ah, tá bom, então. Esta é a missão do profeta. Gente. Não calar a voz, Jac. Não calem a voz. Eu estou brincando com isso, mas isso é um fato. Não estou inventando. Aconteceu. E, às vezes, você pode chegar em um lugar lá, você vira as costas e aquela pessoa tira a vida. E faltava o quê? Uma palavra sua. Uma visita sua. Então, essa é a missão do Grupo de Amigos Canção Nova. Para o Jonas tinha essa preocupação. Por que ele criou a TV? Ele queria que... Ele falava assim, olha, a pessoa pode estar trancada no quarto, mas ela tem uma televisão, rádio. Ela vai estar ouvindo alguma coisa. Vai chegar nela. Essa é a ideia do Padre Jonas. E quantas pessoas que saíram já do quarto da depressão. Sol maior, maestro. Sol. Da depressão, da angústia. Ouvindo lá no seu quarto. Quem me segurou foi Deus. Com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Aquele estrigão de olho. Só o que você está fazendo. Aquele estrigão que se enche a mão é um... Ré maior. Ré maior. Deixe-me achar ali. Ele também chorou. Quando Lázaro morreu. E se compadeceu. Chora comigo a minha dor. Mas ressuscita a alegria de um amor. Só mais um exemplo que eles estão falando aqui. Vamos pegar um encontro numa cidade perto de São Paulo. Estava eu, o Padre Jonas e o motorista só. Num golzinho. O Hamilton, que já falecido, pai da Tati. Chegou saindo de Guarulhos. Aquele carro morreu. Na beira da Dutra. O caminhão passava e balançava o carro. E eu liguei para o coordenador. Estou parado aqui. Eu e o Padre Jonas aqui. E o carro morreu. Ele falou, vamos mandar um mecânico aí. Chegou o mecânico, gente. Segura aí. Chegou o mecânico. Deu um minuto. Ele passou a mão assim. Pelo barulho. Ele falou. Apertou um botão. Era um botão que tinha apertado sem querer. Que era a chave geral do carro. Aí ele chamou o Padre Jonas num canto lá. O Padre Jonas me chamou. Aquele homem estava armado. Indo matar a mulher. E o amante dela. E eu cheguei. O Padre Jonas falou assim para ele. Isso é mentira. Olha que homem de Deus. Falou para ele. Isso é mentira. Isso não é verdade. Salva o seu casamento. Isso é mentira. Isso é fofoca. O Padre Jonas bravo com ele. E falou para ele. E rezou para ele. E falou. Você vai ver. Você vai testemunhar. Gente. E você vai lá na Canção Nova. Na outra semana o homem estava aqui com um revólver. Deu um revólver para mim. E eu falei. O Padre Jonas. Era tudo mentira. Ele ia matar o inocente. Seja profeta. Põe a mão no seu coração. Não tenha medo de anunciar. Às vezes é uma palavra baixinho. Só com uma pessoa. Jesus te ama. Olha. Deus está com você. Confia. Eu não tenho a solução. Mas eu sei quem é a solução. É Jesus. Confia. 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 Quem me segurou foi Deus. Com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus. Quando eu chorei demais. Quando se perde alguém. Parece que se perde a paz. Ele também chorou. Quando Lázaro morreu. E se compadeceu. E se compadeceu. Pule aqui. Chora comigo a minha dor. Mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus. Com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu sinto de dizer pra você nessa tarde. Que muitas vezes eu agradeço o Diácono por esse momento. O sentimento que nos toma é de pequenez. Isso. De não nos acharmos capazes. De sermos anunciadores. Assim como aprendemos na palavra de Deus. Por meio da vocação. Do chamado de Jeremias. Que se sentia uma criança. Ele até dizia. Eu não sei falar Senhor. Mas o profeta é aquele que se deixa conduzir pelo Espírito. É aquele que na docilidade do Espírito Santo. Proclama aquilo que Deus quer. Muitas vezes você vai ter medo de pegar um microfone. De fazer uma pregação. Mas seja o profeta aí na sua casa. Nos bons conselhos. Nas palavras de bênção que você precisa proferir. A começar dentro da tua casa. Na tua família. Porque quando Jesus nos diz que é ser a minha boca. Quais palavras saíram da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, claro. Ele usou muito de firmeza. Para anunciar o reino. Para falar a boa nova do Evangelho. Mas suas palavras também eram carregadas de doçura. De misericórdia. De misericórdia. De compaixão. O profeta também é aquele que consegue. Por meio da ação do Espírito Santo. Alcançar o coração da pessoa. Seja nas situações pelas quais o diácono partilhou aqui nessa tarde. Um querendo tirar a vida. O outro matar alguém. O profeta cheio do Espírito Santo. Ele não fala por si mesmo. Assim como foi Jonas Habib. Em todos os momentos. E ele dizia. Era o Espírito Santo que falava por ele. Era o Espírito Santo que anunciava por ele. Que lhe dava as palavras acertadas. Quando olhamos para a nossa vida aqui. Um casal. O Natal tem 25. Eu vou fazer 25 anos de canção nova. Nós podemos olhar para a nossa história e dizer. Somos frutos também da profecia do Padre Jonas. O nosso namoro começou a partir de uma pregação desse profeta. Pregação puros como Sara e Tobias. Pelas ondas da rádio Canção Nova. Muitas realidades da nossa história. Da nossa vida familiar. Conjugal. Dos nossos filhos. O nosso próprio matrimônio. O Senhor estava lá. Quantas profecias ali foram proferidas. Pela boca do Padre Jonas. E que hoje nós. Quanto casal missionário. Procuramos de fato. Vivê-las com intensidade. Porque tudo aquilo que foi profetizado. Foi profetizado com amor. Com misericórdia. Mas com a ação do Espírito Santo. Eu não sei como você hoje se encontra. Como grupo de amigos. Às vezes se sentindo tão pequeno. Naquela tarefa que você faz ali. Mas preciso dizer para você. Ela é tão importante. Aquele grupo que. Você fica ali na porta da igreja. Para aguardar as pessoas. Que vão vir participar. Das atividades. Que os missionários estarão ali. Anunciando e proclamando. Você também é profeta. Aquele que cuida. Que limpa. Que varre. Aquele que exerce. Tantas outras funções. Que humanamente. Você pode dizer. Isso é tão pequeno. Natal. Mas para o Senhor. É o instrumento. Que ele precisa se utilizar. Para converter o coração. Do seu povo. É o instrumento. Que ele precisa se utilizar. Para que de fato. Este povo que anda no pecado. Este povo que é um povo escolhido. Eleito. Amado pelo Senhor. Precisa fazer o caminho de volta. Por isso amigos. Canção Nova. Você que nos acompanha. Não importa o que você exerce. Porque nós anunciamos. Aquele que é. Somente ele é. O sou. Eu sou. É ele. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas. Meros instrumentos. Muitas vezes. Até mesmo pequenos. Frágeis. Mas é esses instrumentos. Que Deus quer se utilizar. E ele está nos vocacionando. Convidando. E enviando nesta tarde. Dizendo para você. Vai falar por mim. Seja a minha boca. Anuncie por mim. Cante por mim. Fale o meu amor. As nações. Fale da minha misericórdia. Aqueles que mais precisam. Fale do meu amor. Aqueles que estão distantes. Porque é isto que o Senhor. Quer fazer conosco. Nesta tarde. Ele nos vocaciona. Não para nos servir a nós mesmos. Mas para nos colocar a caminho. Ele nos pergunta. Com muita delicadeza. Você quer falar por mim? Mas ele também diz. Vai. Ao mesmo tempo. Vem o anúncio. Vem o envio. O Senhor está te enviando. Amigos. Canção nova. Vai falar por mim. Vai falar por mim. Anuncia-me. Fala do meu amor. Fala da minha misericórdia. Fala aquilo que eu te colocar no coração. Que as tuas palavras sejam carregadas de amor. E assim. A obra quem vai fazer é Ele. É nosso Senhor. E você como um bom instrumento. Vai dizer. Eis-me aqui Senhor. Eu quero falar. Eu quero anunciar. Por isso eu saio deste acampamento. Dizendo. Eu vou o Senhor falar por ti. Eu vou o Senhor te anunciar. Seja nas pequenas coisas que eu realizar. Mas o Senhor me dará a graça. De não calar a minha voz. Diga comigo. Eu não me calarei. Eu não me calarei. Eu não calo a minha voz. Eu não calo a minha voz. Porque eu quero falar. Porque eu quero falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como assumo nesta tarde. Assim como assumo nesta tarde. Esta profecia. Esta profecia. De Jeremias. De Jeremias. Eu quero falar pelo Senhor. Eu quero falar. Que os meus lábios Senhor. Que os meus lábios Senhor. Proclame a tua palavra. Proclame a tua palavra. Que os meus lábios Senhor. Proclame o teu anúncio. Proclame o teu anúncio. Para que o teu povo. Para que o teu povo. Este povo escolhido. Este povo amado. Este povo. Que anda no pecado. Que anda no pecado. Possa fazer uma verdadeira experiência. Possa fazer uma verdadeira experiência. De encontro pessoal contigo Senhor. Por isso eu não vou calar a minha voz. Eu vou falar por ti Senhor. Eu vou falar por ti. Desde a vocação de não calar a minha voz. Vamos coragem. Grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor. Vai falar por mim. Vai falar por mim. Anuncia-me. Vai falar por mim.